Pessoal, vou mostrar aqui três detalhes para melhorar a sua passagem de guarda. Você tem alguns pontos, se você gosta de treinar passagem, e treinar passando, no caso, para a gente fazer passagem, vai lhe ajudar, beleza? Então, para levantar aqui na guarda, só para você ficar ligado sempre na minha base. Eu já vi muita gente, não deixar a perna muito perto, pode pegar e querer raspar, não vai ficar muito longe, é meio que você fica incapacitado de usar a perna com a balavanta, para querer passar, né? Então, o que eu gosto? Aí vai de você, destra, canhoto ou destra, como eu sou destra, eu costumo fazer nessa base, joelho flexionado e passar a pegar. Então, eu trabalho aqui, mas daqui eu passo, porque se eu ficar aqui, igual eu falei, vou botar uma borrureta, vou travar minha perna, puxar, entendeu? E já, já, eu tenho aqui, se eu travar minha perna aqui, eu vou vir, ó, ele tem que tirar com a outra, ele vai tentar as duas, porque aí eu fico meio que preso, entendeu? Então, o primeiro detalhe é trabalhar aqui, ó, até isso do braço, não trabalhar com o braço muito assim, eu já vi muita gente fazendo isso aqui, ó, aí o cara, às vezes, tem um armo no opon, algum opon, ó, pega, entendeu? Então, passar, poxa, o pessoal chama o braço de pinotale mesmo, curtinho aqui, ó, porque se eu for aqui, ó, trabalhando aqui, tenta puxar meu braço, ó, não vai, estoura, entendeu? Certo? Então, ó, o primeiro ponto é esse, o segundo ponto é essa pegada, o que eu gosto de falar, ó, se você não tem cara passando, pegando aqui, pegando na manga, mas aí, muitas vezes, é uma coisa que dá certo para ele, mas para mim, eu prefiro, pegar as vinhas na calça, então, na calça, na boca aqui, ó, então, no joelho, certo? Eu sempre invalio essas pegadas, aqui, no joelho, aqui no coelhinho da calça, na parte da frente, o que são movimentações que vão travar tanto a perna como o quadril dele, certo? Então, esse é o segundo ponto, você ficar ligado nas pegadas, certo? O passageiro eu gosto de fazer, travar aqui, vir no joelho, o cara joga, passa, entendeu? Então, tenta, querendo fazer isso aqui, ó, já me requerendo de travar aqui, querer segurar aqui, muitas vezes, você pode até passar, mas, tipo, o quadril dele está solto aqui, ó, o quadril com a turda, ó, olha o quadril dele solto aqui, ó, o meu nome já pegou certinho aqui, ó, então, evita atacar a cintura para cima, porque aí você está expondo o seu braço, certo? Então, ó, se eu estou aqui, já é o segundo ponto, né, o terceiro ponto, o que eu gosto de fazer, vamos imaginar que tem uma linha horizontal aqui, no quadril dele, ó, certo? Passando o quadril dele, altura da faixa, meu intuito é passar essa linha, entendeu? Então, se você botar na cabeça, meio que fica um ponto fixo, se eu estou aqui, ó, atrás da linha horizontal, eu vou imaginar, eu tenho que fazer alguma coisa, dominar na perna dele o quadril, que me faça passar dessa linha, para chegar no 100kg, ou no Nortu, para ganhar os três pontos, né, estabilizar. Então, até que aqui eu já passei a linha, ó, então, meio que isso, é uma teoria que dá um direcionamento para você, de querer passar essa linha e chegar no 100kg, certo? Então, unindo tudo a isso, ó, a base, a pegada, vou fazer essa passagem que eu gosto mais de fazer, ó, que trava aqui na cintura, pegando a perna, ó, eu giro ele meio de lado, ó, aí engula a perna e vou passando, ó, certo? Chegou aqui, mais um detalhe da estabilização, tem muita gente que quer vir travar aqui no pescoço, quer vir travar a mão, o quadril dele está solto, se ele virar ali com o outro apoio para cá, para fora, ó, para o outro lado, ó, ó, tem que já pegar a posição, para esforçar dele, certo? Mesmo que eu trave aqui em cima, o que eu gosto de fazer? Passei, na passagem aqui, ó, joguei, passei, tem que meu joelho, já fica aqui marcando o quadril dele, e a outra mão, nem sai aqui da, da, do coisinho da calça dele lá aqui, da parte da frente da calça dele, certo? Ó, estou na faixa, se tiver, eu gosto de pegar aqui na, na parte da frente da calça, daqui, eu já seguro aqui na gola, ó, estabilizo, daqui tem que tirar o quadril dele, ó, pode até girar, mas eu estou travando, esse joelho, e meu peito, não deixei ele virar para dentro, e essa pegadazinha aqui, e meu cutuveiro aqui no umbigo dele, vou deixar ele girar para fora, ó, certo? Até mais um detalhe, que muita gente estabiliza os 100kg aqui, ó, não é errado, mais uma vez, entendo, se funcionar para você, beleza? Muitas vezes aqui, os caras são malos, os caras pegam aqui com o meu cheiro de ombro, e muitas vezes ganham inversão, então o que eu gosto de fazer? Passeio, eu travo aqui, ó, na frente da garganta, que aí já, muitas vezes, já até incomoda, ou finaliza o cara, tem que ver o pescoço fraco, e não tem sentido se ele bater, ó, porque o meu cutuveiro está travado aqui, ó, fechadinho, certo? Então, só algumas dicas, se você quiser melhorar, sua passagem, beleza? Valeu, os... Tchau. Tchau. E aí